Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir tragédia climática que afeta o Rio Grande do Sul, suspende competições em todo o Estado. Na França, Rafael Matos e Fernando Meligenes se classificam para as quartas de final do Challenger de Tênis em Provence. Vamos falar ainda do Ricardo Silva Daronchi, tesoureiro da Federação Gaúcha de Futebol Americano, sobre o campeonato que também teve rodada cancelada devido à calamidade que vive o Estado. Bom dia! Muito bem! Felizmente, hoje a gente não tem como abrir o TVA Esportes sem falar da tragédia climática que continua a afetar o Rio Grande do Sul, além ainda de uma série de transtornos em diferentes regiões do Estado. As fortes chuvas dos últimos dias já causaram várias mortes, dezenas de pessoas desaparecidas e centenas de milhares de desabregados e desalojados. E é claro que a força destruidora desse evento climático acabou por afetar o mundo do esporte. Vários jogos, diferentes campeonatos e modalidades tiveram que ser adiados. Nas competições nacionais de futebol, a CBF adiou todos os confrontos previstos aqui no Estado e também os envolvendo times gaúchos como visitantes até a próxima segunda-feira. A decisão impacta partidas de todas as divisões masculinas e femininas. O duelo entre Internacional e Juventude pela Copa do Brasil, previsto para a noite de ontem, no Beira Rio, foi transferido para o dia 10. Também foram cancelados os jogos do fim de semana dos campeonatos organizados pela Federação Gaúcho de Futebol. A quinta rodada da divisão de acesso, originalmente marcada para ontem, já tinha ficado para os dias 7 e 8 deste mês. Nesse cenário de vários adiamentos, uma exceção. Ontem à noite, Ipiranga e Atlético Paranaense entraram em campo pela Copa do Brasil. O tempo na região de Erechim ajudou, por isso a bola rolou no Colosso da Lagoa. No final, com uma virada incrível nos acréscimos, a equipe gaúcha bateu o furacão por 2 a 1 e agora joga por um empate no duelo da volta no dia 22 de maio. No futsal, mais adiamentos em várias competições. Na Série Ouro do Gauchão, as partidas Independente contra Asoeva e Atlântico vs. Ser Triunfo ficaram para a nova data. Confrontos da Taça Farroupilha de algumas regiões também foram adiados, bem como a segunda rodada da Copa RS de Futebol Feminino, que estava agendada para o próximo domingo em Bento Gonçalves. Ainda no futsal, a ACBF viveu um drama no retorno da viagem ao Paraná, onde na terça-feira o time gaúcho empatou com o Marreco pela Liga Nacional. Na manhã de ontem, o ônibus com a comitiva ficou retido num bloqueio na BR-470 em Veranópolis. Jogadores, comissão técnica e dirigentes foram resgatados por uma retroescavadeira, depois tiveram que caminhar até uma casa próxima às margens da rodovia. Ninguém ficou ferido. As péssimas condições climáticas também obrigaram ao cancelamento de um dos eventos mais bacanas e coloridos aqui no estado, o 34º Festival de Balonismo, que deveria ter começado ontem em Torres, no litoral norte. Bom, agora aqui no TVA Esportes a gente vai falar com o Ricardo Daronque, que é tesoureiro da Federação Gaúcha de Futebol Americano e também presidente do Santa Maria Solders. E a gente queria saber, ele está com a gente? Não? Não? Não está conosco? Não está conosco. Bom, vamos lá, vamos um VT aí, vamos ver qual é o VT que a gente vai ver agora. A equipe tricolor poderia ter ingressado no G4 da competição. Saiu ganhando, mas acabou sofrendo a virada por 2 a 1 no estádio da Fonte Luminosa em Araraquara, pela oitava rodada do Brasileiro. Com o resultado, estacionou nos 12 pontos e segue no sexto lugar. Já as guerreiras Grenas assumiram a vice-liderança com 18 pontos. O Grêmio largou em vantagem cedo. Aos 7 minutos, aproveitando o erro na saída de bola da ferroviária, Dayana Rodrigues recebeu livre, invadiu a área e tocou na saída de Luciana. A ferroviária reagiu ainda na etapa inicial. Aos 39, em cobrança de pênalti, Duda Santos deslocou Lorena e deixou tudo igual, 1 a 1. As donas da casa viraram o confronto no segundo tempo. Logo aos 8 minutos, Sochor aproveitou o rebote de Lorena e estufou as redes e garantiu a vitória por 2 a 1. A mesma Sochor teve a chance de aumentar a vantagem aos 20, mas a finalização carimbou o travessão. Até o momento, está mantida a partida da próxima terça-feira entre Grêmio e Santos na Vila Belmiro. Bom, a gente viu aí o VT, Grêmio e Ferroviária, pela série A1 do futebol feminino, o resultado 2 a 1. Agora sim, a gente vai falar com o Ricardo Daronque, que é tesoureiro da Federação Gaúcha de Futebol Americano e presidente do Santa Maria Solders. O Daronque que está lá em Santa Maria a conversar com a gente. Santa Maria, que é uma das cidades também que foi afetada em virtude desse dilúvio, em virtude dessa grande quantidade de chuva que cai no Rio Grande do Sul, muito afetada. Mas o futebol americano, o gaúcho de futebol americano, foi muito afetado. Recentemente saiu uma nota nas redes sobre a suspensão do campeonato. Como é que está a situação em Santa Maria e também fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, sobre a suspensão do campeonato gaúcho de futebol americano. Bom dia, Ricardo, mais uma vez. Bom dia, agradeço o convite. Bom dia, boa tarde para todos os ouvintes, para todos. É, não, acho que não tem que pensar outra situação, né? Está suspenso não a rodada, né? Foi uma decisão, está suspenso o campeonato até sair alguma outra medida sobre as estradas, né? Como vocês sabem, cada time é de uma região e não foi uma região que foi afetada, foram várias regiões, né? Até a gente não ter uma notícia da defesa civil do Estado sobre as estradas, nós decidimos suspender a rodada e o campeonato, né? Vamos ver como é que vai estar para a próxima semana. Nós já deixamos pré-agendado, mas ele está suspenso, né? Foi uma situação muito feia, acho que ninguém esperava de novo. Igual o ano passado, a gente sempre fica naquela situação, não vai dar, né? Não vai vir tanta chuva, mas veio, né? Sim. A gente sempre fica nessa expectativa e vem, né? Muito bem. Então, o campeonato está suspenso em virtude dessa situação, né? Das chuvas aí, do deslocamento das equipes, isso causa muitos transtornos. Entre uma das novidades, eu queria que a Federação falasse um pouquinho desse campeonato, né? A gente teve a segunda rodada no último final de semana, inclusive o Santa Maria Soldiers conseguiu mais uma vitória, já classificado aí para os mata-matas. Tem ainda um último jogo contra o Matilhas, o Matilhas também que está classificado para a próxima fase. E falar um pouquinho dessa campanha do Santa Maria, mas falar entre as novidades, um time de Santa Catarina, que é o Chapecó FA Futebol Americano. Como é que foi e aconteceu esse convite do Chapecó lá? O Filipe, no grupo da Federação, informou que o Chapecó é uma equipe nova, né? E ele, já catarinense, não tem um campeonato mais estadual, eles entraram em contato com o Filipe, porque eles gostariam de participar do campeonato gaúcho. E, por acaso, nós estávamos com século. E nós precisávamos de mais uma equipe para fechar dois grupos, né? Com um e quatro. E deu essa liga para fechar. Então, a gente fala, né? E Chapecó é perto, né? Ali da região de Porto Alegre e dos times ali daquela região. Então, acabou encaixando ali nas tabelas, né? Deu esse acaso, né? Legal. O Chapecó aí, que também veio uma derrota, também está indo para a segunda rodada. Todo mundo aí tentando. É um time novo, né? É um time novo. Foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo deles, se eu não me engano. Exatamente. Tem várias equipes estreando, né? Entre elas, o Bears também, de Paro Bé. São umas equipes aí que estão chegando aí para somar ao futebol americano, a Federação Gaúcha, esse gauchão. Bom, o Santa Maria, mais uma vez, se consolidando aí como uma grande força e já se consolidando já nos mata-matas do Gaúcho, né? E o que dá para esperar desse jogo contra o Matilhas aí? Assim que for possível ser realizado, o jogo contra o Matilhas, que é o último da última rodada, definindo quem é o primeiro e o segundo. Tu, como presidente, o que vocês estão aguardando aí nessa surpresa que é o próprio Matilhas, né? É, eles trouxeram dois jogadores estrangeiros também, né? É um grupo muito experiente, que eu falo, vários atletas já jogaram aqui em Santa Maria, né? Também, alguns desses atletas. Então, eles reuniram dois times, né? Que tinham bons jogadores, tanto do Bulldogs quanto do Chacais. Então, é um time que vai bater de frente com nós. Nós não estamos levando esse jogo como mais um. É uma final de campeonato, vale o primeiro lugar do grupo. A gente sabe a importância que é jogar em casa tanto as semifinais e a possibilidade de jogar uma final, né? Então, a gente sabe que nós estamos com um melhor saldo que eles no menos pontos tomados, né? Então, nós temos que garantir isso daí, né? Para jogar as semifinais em casa, né? Legal. Maravilha. Bom, o Galçambol, ele está definido como um único jogo ou terão dois jogos? Ah, a possibilidade de dois jogos. Não, é um único jogo. A final é um único jogo. Semifinal e final é um único jogo. As fases de play-offs. Também vai estar tudo indefinido aí em virtude dessa questão das chuvas. Bom, a definição desses jogos, né? Como é que tu está avaliando... Vocês falaram dessa questão do convite do próprio Chapecó, né? De Santa Catarina. Como é que vocês estão avaliando o campeonato nesse ano de 2024? Oito equipes. E até mesmo, assim, para que se torne com mais interessante, até mesmo, para essa modalidade. Muitas vezes, com esses convites de Santa Catarina e até de outros estados. Como é que vocês estão avaliando o campeonato nesse ano de 2024? Eu acho que é importante, né? E o principal, a gente agradece a equipe de Chapecó, porque graças a eles a gente conseguiu fechar essas duas chaves, né? Se não tivesse eles, teria complicado o grupo, né? Porque talvez até teríamos que fazer um triangular que a gente não considera muito legal, né? Fazer vários confrontos, porque... O foco sempre também é o segundo semestre que tem o campeonato brasileiro, né? E uma coisa diferente do futebol. O FA, a gente não pode jogar muitos jogos durante o ano. A gente não pode passar de 10 a 15 jogos durante o ano. É muito cansativo, né? Então, tem que ser bem dividido. E eu acho que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente implementa times demais. A gente já teve anos anteriores com muitos times e muitos placares elevados, né? Não é à toa que agora, cada vez mais a... A coisa da arbitragem também, a Merceru, vai até diminuir, né? A partir agora, não é mais 35 pontos, vai ser 28 pontos. O relógio vai começar a contar corrido direto, né? Então, é para evitar esses placares longos demais, né? Até para desanimar as outras equipes, a diferença técnica é muito grande, né? Então, a gente entende que tem que... As equipes novas têm que tentar, mas elas têm que evoluir também, né? Dentro, fora de campo, né? Então, na Santa Maria Soldiers, a gente acaba... Esses jogos, a gente acaba rodando muito para o plantel também, né? Maravilha. Ricardo Daronque, da Federação Gaúcha de Futebol Americano, falando com a gente, também presidente aí do Santa Maria Soldiers. Boa sorte e a gente vai estar acompanhando aí assim que a situação se normalizar e a gente poder também ter aí as novas rodadas aí do gauchão de futebol americano, tá bom? Ótimo dia, grande abraço, valeu. Preocupação é com as pessoas, né? Agradeço. Muito obrigado, agradeço o convite. Valeu, obrigado. Bom, agora, confronto de brasileiros. Rafael Matos e Fernando Meligene se classificam para a segunda rodada do Challenger de tênis em Ex-en-Provence, na França. A vitória foi sobre a dupla formada pelo gaúcho Marcelo de Moliner e o russo Romain Safiolin, que ocupa a posição 42 no ranking de simples da ATP, mas não tem uma boa colocação nas duplas. É o número 328 na lista. O jogo foi equilibrado, decidido por dois sets a zero, parciais de duplo 6 a 4, em pouco mais de uma hora e 15 minutos de duração. Hoje à tarde, os vencedores retornam à quadra para enfrentar o sueco André Goranson e o holandês Saint-Ferbeck, pelas quartas de final do torneio. Felipe Meligene também disputa a chave de simples. Na estreia, bateu o australiano Alexander Wilke, número 62 do ranking mundial, por dois sets a zero, parciais de 6 a 2 e 6 a 3. Segundo a programação do torneio francês, ele deve enfrentar ainda hoje o atleta de Mônaco, Valentin Vacherrot, 131 no ranking mundial. A gente vai ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15, tá bom? Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho